Música 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 Obrigado. 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 Nós já temos o senhor, como o senhor Lebrunha, produzido, e que se encontra em mãos de muitos aqui, tudo isso em termos do cadre de preparação, o que é feito de nossa população para o seu joelho de Hassan. E eu acho que todas as paroias são comunisadas para encontrar todas as outras formas de encontrar o máximo possível de pessoas, como já o Foubite, a convidado os radios locais, para poder dar uma voz à a população de nossa província eclesiástica. E, enfim, a quinta-feira, que se concerne as finanças, a convidado se reunir no budget total para o seu joelho de São Pedro? Eu não posso falar sobre porque nós somos repartidos do trabalho. A questão do budget é trabalhada pela SEMCO, no nível de Kinshasa. Não é a nós que trabalhamos a questão do budget aqui. A SEMCO trabalha em donar conta de licitação, no nível de Kinshasa e Koma. Tudo o que deve intervenir lá dentro, é a SEMCO que trabalha. Não esqueça de que nós nos acúlamos de São Pedro. Se nosso Péu, em tantos ministros católicos, nós devemos ser os primeiros a nos explicações. Nós somos três joelhos. É o governo que a convidado o SEMCO, para que ele venha não mais para a Igreja católica, mas para a Igreja católica, mas para toda a Igreja católica, e que ele é convidado por as autoridades politico-administrativas do país. E a esse momento, nós esperamos que o governo Pongodê trabalha também sobre a Igreja católico-administrativas do país. Nós esperamos que o governo Pongodê, em geral, como em particular, não sabemos como ele se comunica, mas nós pensamos que o governo Pongodê também não vai precisar de pensar. Quanto à nossa Igreja, nós estamos sempre nos perguntados, como sempre fazemos, com a método mais simples, com a inquiência, com a dons amados ou a espécie, com todas as formas que você pode fazer para que a Igreja, com a homens, 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 com a homens e ver o que isso pode representar. Então, para nós, não podemos dizer que nós temos um pedido fixo de tempo, mas a fazer o que nós reuniramos, como sempre a Igreja é forçada para as coisas do nosso mundo, a fazer o que nós vamos reunir, nós pensamos que nós nos serviramos para que nós possamos acolher, finalmente, na igreja ou na pobreza da Igreja, da Igreja e da Provenção, da Igreja do país, da Igreja, da Igreja, da Igreja. 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 até a visita do São Pai, mesmo depois, pois nós não pensamos que esse mensagem fossem apenas um mensagem pontual, a gestão da segurança e a ter em conta durante toda essa período onde nós estamos tentando preparar a visita do São Pai. Então, o mensagem que eu quero dar aqui concerne, bem-sûr, a comunidade chrétiena e católica, mas concerne toda a população da Pai de Gomes e da Provence do Norte de Vos. Vocês conhecem os problemas de segurança que nós conhecemos, a nossa Provence. Então, é importante que nós estemos vigilantes os uns e os outros, que nós estemos em se veja todos os movimentos ao longo de nós, especialmente também ao longo do site onde será célébrada a Messe-Savale, portanto, sabendo que é o governo que é o primeiro que prende essa questão e é em charge, e ele nos rassure, principalmente na população, de restar calma e de vacuá-se tranquilo com essas ocupações. Então, o que é a resposta que eu quero dar? O que é a resposta que eu quero dar? É verdadeira! O que é a resposta que eu quero dar? Eu me chamo Guido, eu sou jornalista da Luz Saúdia. E realizando a questão que eu me perguntava sobre o termo de mais-valu. Em termos de mais-valu, nós estamos em um país, na nossa conferência, a Assembleia da Progress eclesiástica do Cabo. Nós somos em paz à uma inseguridade permanente, por duas décadas. E o mensagem da paz, da paz, da segurança, que proviam de todas as personagens de todas as pessoas, mas principalmente da Igreja. Então, não há nenhuma conferência, por exemplo, da Sainte-Bourg, ou da paz, adressa e a paz para a segurança, a paz, que seja estabilidade em nosso país. Então, os mensagem dos afetos desse tipo são muito importantes. Então, quando o Senhor vem, esses mensagem são adressados ao mundo. Como se, geralmente, eu considero a Sainte-Bourg, que dizemos aos homens e 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 homens. Então, o Senhor, que nos abandões são de São Pai o Cheno. Depos do Senhor vos homens e homens e homens e homens e homens. Após as homens e homens e homens, S'il y aura changement, on le saura. Ce n'est pas une question de santé, de santé, qu'il empêchera de venir chez nous, parce que jusqu'à ce matin, il a continué ses activités normalement. Nous, au moins, il nous arrive d'avoir de toute une santé, mais ça ne nous empêche pas de répondre à nos engagements et le santé, nous, nous l'attendons, et nous allons prier pour qu'il vienne chez nous. S'il y a des enregistrements pour les normes et les membres, je crois qu'il faut mettre cela d'abord dans des allégations, parce que c'est étonnant, surtout pour les mises catholiques, que pour participer à une séance de prière, à une mécanistique en paix et langue, c'est toujours ouvert et tout le monde est accueilli. Donc ce cadre est là, ici à Broma, dans le site qui est choisi, tout le monde est attendu. Chrétiens catholiques, chrétiens d'autres conditions religieuses, ou d'autres personnes, un des curiés, tous nous sommes attendus. On n'a rien à payer. Et s'il y a quelqu'un qui, par malheureux, parce que nous sommes parvenus, il y a des avancœurs qui agissent ainsi, je vois qu'il faut tout de suite dénoncer la personne, au préjugé de paroisse. Donc la personne, il doit que ce soit, il faut participer à la Messe du Saint-Père. Il est vrai qu'à un certain moment, on voulait plus ou moins connaître la tendance, surtout s'il y a des personnes âgées, des personnes malades, qui voudraient aller prier avec le Saint-Père. C'était cela, entre autres, la raison pour que ces personnes ont une place de choix. Il ne faudrait pas que les malades arrivent, les personnes âgées, les personnes en mobilité réduite, et puis on ne sait pas où les mettre. Sinon, c'est tout le monde qui est invité, tout le monde qui est attendu. Le site est assez vaste pour recevoir tout le monde. Et la dernière question, y aura-t-il des conditions individuelles jusqu'à quel niveau on peut approcher le parc ? Je crois qu'il y a déjà un vec de coma, ou un autre vec, et si jamais tout le monde peut l'approcher, il ne saura pas continuer les activités normalement, qui tire du Saint-Père. De toutes les façons, sa bénédiction, dès son arrivée au Congo, va nous rejoindre tous. Tout le monde qui sera là où le Saint-Père recevra l'Eucharistie, recevra sa bénédiction. Il n'est pas possible qu'il puisse, recevoir tout le monde, et quand bien vous le souhaitez, parce qu'il y a des contraintes de temps, de calendrier et d'engagement. Merci. Merci.